Fala Gustavo, tudo bem? Aqui é o Bidu, primeiro quero parabenizar você pelo programa, pela disputa, você foi brigante, nós palmeirense estavam todos torcendo por você. Parabéns pela tua trajetória na BBB, como no futebol, jogamos para vencer sempre, mas nem sempre conseguimos vencer, mas parabéns, você jogou muito dentro da casa. Fala Gustavo, beleza? E sabendo que você é palmeirense, falou muito da gente aí na casa, em Palmeiras, então queria te atualizar nesse tempo que você ficou aí dentro, você deve estar muito ansioso para saber do Mundial, a gente chegou na final, fez uma grande campanha, acabamos perdendo do Chelsea na prorrogação, com gol na prorrogação, mas tem boas notícias para você, mais dois títulos a gente conquistou nesse tempo, a gente já está acostumado a ganhar títulos. A repopla, essa sim conseguimos vencer. Boa! Foi uma grande final e conseguimos vencer. Ganhamos o campeonato paulista. Boa! 4x0 no São Paulo! São Paulo, depois de ter perdido de 3x1 o primeiro jogo, depois a gente reverteu em casa ganhando de 4x0, com a linda festa da torcida, nosso estado estava muito bonito. Quero também aproveitar a oportunidade de te convidar a receber no Allianz Parque, ver o jogo do Palmeiras e você será muito bem recebido por nossa torcida e por nós jogadores, tá bom? Fica com Deus e avante palestra! Então eu queria deixar aqui meu abraço para você, desejar boa sorte aqui fora e Deus te abençoe e fica aqui o meu convite para você vir aqui no Palmeiras para a gente se conhecer e você conhecer o CP aqui, tá bom? Um abraço, sucesso, fica com Deus, tchau, tchau! Avante palestra! Estou feliz? Vale mais que muito! Conseguiram te responder o que eu não consegui, Gustavo. Não, mas pô... Da melhor maneira possível. Não, pô... Não ganhamos o Mundial, mas ali com o gol na pô... Eu acredito que esse gol... Quero rever o jogo, né? Deve ser um jogão. E... Pô, pela final do Paulista ali, 4x0 no São Paulo, estou feliz também. Eita, mas que vibrando, gente! Não sei se vocês estavam vendo aí, mas tava aqui vibrando aqui, ó! Não, e ver meus ídols, assim, né? Que realmente o Palmeiras é um grande amor da minha vida. E, né? Saber que eles torceram por mim, que de uma forma agora sabem que eu existo e que me querem, lá... Isso aí é uma das coisas que não tem preço, assim. Que só o BBB pode me proporcionar. Que bom! Que bom! A gente fica feliz! De verdade isso! Que bom!